Salve rapaziadinha, é o seguinte, estamos aqui na nova versão do Minecraft A1.18 Pra gente ver tudo que tem de novidade, pra gente começar um mundo do zero aqui Um novo mundo de sobrevivência Eu espero que vocês gostem bastante do vídeo, porque aí a gente pode trazer mais e mais vezes Quem sabe convidar youtubers pra esse mundo, fazer bastante coisas legais Mas pra isso, vocês tem que deixar bastante like nesse vídeo Então já vai clicando aí no botãozinho do like, beleza? Vai clicando no botãozinho do like, inscreva-se se você caiu de balão aqui Ainda não é inscrito no canal, aperte aí no botãozinho de inscreva-se E vem com a gente nesse mundo muito top mesmo Que a gente vai desbravar todinho o Minecraft A1.18, beleza? Então bora lá, porque a gente já precisa começar o nosso mundo com tudo E eu já vou começar como? Com certeza que é coletando madeira, pessoal Porque madeira, sem dúvida, é o item mais importante Eu acho que, não vou falar que é o mais importante Mas no começo é um dos mais importantes do Minecraft Então vamos começar coletando madeiras Pra gente fazer uma picareta e um machadinho Pra gente coletar mais madeira, mais minério muito rápido, beleza? Aqui a gente já tem pedra, a gente tá perto de uma praia, né? Mais ou menos assim, ó Tem carvão aqui já na beirada que vai ajudar bastante Tô vendo alguns peixinhos aqui que vai ajudar também a gente Com a nossa alimentação Deixa eu dar uma olhada mais ali Tem ovelhas ali pra gente fazer a nossa cama Que isso também vai ser muito importante Pra gente já fazer um checkpoint Já fiz a minha bancada de trabalho aqui Pra gente começar coletando alguns itens Olha, tem esse minério aqui que eu não conheço Ele é dessa atualização? Hum, eu não sei Comentem aí se vocês já viram aquele minério Em alguma outra versão Porque eu não conheço aquele minério, viu? Falar a verdade A gente vai conhecer ele agora Prontinho, já fiz um machadinho Ah, não era nem pra eu me ter feito um machado Porque a gente vai coletar pedra aqui agora Era mais fácil eu fazer um machado de pedra Eu coletei aqui só pra mim pegar Esses blocos de pedra Hum, prontinho Porque eu já vou começar com uma picareta Boa E também já vou fazer mais um machado Já vou deixar graveta aqui no esquema já Pra gente fazer um machadinho de pedra Opa, beleza Deixa eu pegar aqui mais pedras Mais três pedrinhas Pra gente fazer um machadinho E coletar bastante madeira Pra esse começo desse mundo Que vai ser muito top, pessoal E tem que deixar bastante like aí Quem sabe a gente não traz Alguns youtubers de Minecraft aí Pode ser a Julia Pode ser o Noylan Pode ser o Kira também, né? Vamos pegar lã aqui Desculpa, ovelhinha Mas eu preciso de lãzinha Boa Hum, vou pegar carne de porco também Porque, né? Sabe como é que é? No começo a gente precisa De muitos recursos E agora vai ser um pouco importante A gente ter Um pouco não Muito importante A gente ter mais uma ovelhinha aqui Pra gente fazer a nossa caminha Boa Hum Beleza Eu não vou tingir lã Vou fazer a cama branquinha mesmo É isso Bora Vamos já começar Com tudo Essa sobrevivência Pra gente mostrar Que a gente é bom mesmo No Minecraft, ó Vou colocar a casa aqui mesmo A casa vai ser aqui em cima Dessa pedra Porque eu gostei do ambiente Gostei do bioma Tem muitos itens aqui, ó Porque a gente não precisa nem caverna Pra pegar pedra Olha só Aqui mesmo a gente já pode fazer A nossa fornalha Rapidão Rapidasso Eu vou salvar ali também Ó, já vou clicar aqui na cama Pra salvar o meu checkpoint Prontinho Hum Fornalhas 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 Boa Tem uma aqui Hum Preciso de mais uma pedra Beleza Vou pegar bastante pedra Porque No começo Fornalhas também são muito importantes Pra gente Açar carne É Açar os minérios Tem muita coisa Que a gente precisa fazer ainda Nesse universo E provavelmente Pessoal Eu vou precisar de ajuda Mas Vou precisar de ajuda Dos meus amigos Mas isso só com o seu like Só com o seu like Porque é vocês que mandam Aqui no canal É isso mesmo Então bora fazer mais fornalhas Agora sim Agora sim Agora sim dá pra fazer bastante Boa Prontinho Quatro fornalhas Já dá pra gente fazer alguma coisa Vou colocar aqui Boa A gente precisa de carvão Por enquanto eu vou deixar assando aqui Só uma carninha mesmo Acho que vou pegar mais madeira aqui Pra gente fazer a estrutura da nossa casa Mas a estrutura da casa Eu só vou fazer no próximo vídeo Quando vocês deixarem muito like Nesse daqui Beleza? Aí eu chamo alguém Pra me ajudar A construir essa mega casa E a gente ir desbravando Pegar os minérios Fazer armaduras Pegar a experiência Quem sabe a gente faz uma Vai atrás de obsidianas Pra gente ir pro nether Também Ou fazer armaduras muito tops Tipo de netherite Vai ter muita coisa Muito legal Nesse Nesse mundo aí De sobrevivência Aqui no Minecraft Que eu espero que vocês gostem Bastante Porque eu gosto de Minecraft Você gosta de Minecraft? Eu aposto que sim Quem não gosta de Minecraft Minecraft é muito bom Já tem bastante madeira aqui Vou pegar Já vou fazer um baúzinho Prontinho Mais um baú Vou fazer um baúzinho aqui Pra deixar os nossos itens Vou colocar aqui do lado Vou colocar um pouco de madeira Tá Aqui eu vou precisar Essa muda aqui A gente derruba a árvore Pessoal Tem que fazer o que? Tem que plantar de volta Porque senão Vai ficar complicado A gente vai gastando os itens E aí Aqui a plantinha vai caindo A gente vai replantando Pra nunca faltar madeira Perto da nossa casa Tem mais aqui Replanta aqui Boa Boa Deixa eu ver o que a gente pode fazer Mais aqui Carvão Carvão Porque a gente fez Lá A gente colocou as nossas As nossas fornalhas Mas eu não pego carvão Olha Olha só Meu Deus Eu achei ferro Já logo aqui Meu Deus Eu peguei o melhor lugar Não tem como Peguei o melhor lugar Nossa Tô pulando aqui Antes Beleza Isso já vai ser uma bela de uma ajuda Pra gente fazer uma Uma picaretinha Nossa Tem mais de um ferro aqui Que legal Nossa perfeito Olha isso Caraca E ó Eu fiquei sabendo que aqui na 1.18 O ferro é meio escasso Você pega um E depois pra achar outro É muito complicado Muito difícil Tem mais carvão por aqui Deixa eu pegar aqui Boa 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 Olha só Quanto carvão Nossa A gente achou Começou muito bem A gente começou muito bem Depois eu vou atrás De diamantes também Mas isso vai ficar Para o próximo vídeo Porque pra achar diamante É chato né pessoal É muito chatinho Demora muito Tem algumas estratégias Que você pode usar aí Pra achar diamante Eu vou ensinar vocês Também se vocês não souberem Mas É Eu preciso de ajuda Quanto mais ajuda Pra achar diamante Muito melhor né Porque Um procurando Já é difícil Dois Já dá uma amenizada né Então beleza Vamos voltar lá Porque eu vou colocar agora Ferro para assar A gente já pode fazer Uma picaretinha de ferro Pode fazer algum item legal De ferro Quer ver ó Vou dividir aqui Pronto Quatro Um pra cada Um pra cada Boa Aqui também Aqui já tem Oxi Pera aí Então vamos dividir aqui também Quatro Aqui Pô Peguei carne Era a carne É mesmo Verdade Pronto E aqui também Beleza Já tá assando o ferro Deixa eu colocar o outro aqui Top de linha Eu já A gente começou muito bem né Não tá louco ó Temos um pouquinho de carne Depois a gente vai precisar De mais alimentos A gente faz quem sabe Aí uma fazendinha né Com vários animais Pra gente continuar Sustentando Agora deixa eu ver Esse minério aqui Que eu fiquei curioso Nem sei se eu posso quebrar Com picareta de pedra Pode Pode Novas receitas Veja no livro de receitas Ah ele é um minério De Cobre bruto Legal Cobre bruto Então Nossa tem muito cobre O que será que a gente pode fazer De legal com esse cobre aqui Hum Eu acho que cobre Vai dar um bloco legal Pra gente fazer uns efeitos Legais Uns efeitos legais Boa Deixa eu vir aqui É Já sua carne Vou colocar esses cobres Aqui pra assar Vai que né Não sei Nossa tem bastante cobre Vou colocar aqui ó Já tem ferro Beleza Coletamos ferro Três Quatro ferros assadinhos Boa 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 Vou fazer uma picareta de ferro aqui Porque com a picareta de ferro A gente consegue já Procurar aí Quem sabe Os diamantes E também Minerar muito mais rápido né E ó Caiu Mais mudas E a gente replanta Tudinho Tem que replantar Um pouquinho longe Uma da outra Pra não Ter problema Pra elas crescerem Tá Então Deixa eu pegar mais aqui Pega mais aqui Boa 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 Vou colocar Uma Pode ser aqui Opa Tem uma caverna ali Se eu não me engano É isso mesmo Deixa eu ver se tem alguma coisa de bom Pelo que eu vi Não A gente vai precisar Desbravar mais Tem porquinho aqui Porquinho Vem 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 porquinho Na base da machadada mesmo E depois pessoal Também vou fazer É Vou fazer Espada Que eu vou precisar de espada né Mais um ferrinho E a gente consegue fazer espada Pra gente Mas com também Um machadinho Também a gente consegue Sobrever bem O machadinho Dá bastante dano Deixa eu ver o que mais Tem areia ali também Que a gente pode fazer vidro Pra fazer uma janela Bem legal pra nossa casa É pessoal Tá escurecendo já Tá escurecendo Os monstros vão começar a aparecer A gente vai precisar construir Uma casa Pra gente se abrigar bastante Já vi que tem açúcar ali Pra gente fazer Tem cana pra gente fazer açúcar Tem uma mini caverninha Que provavelmente deve ter ferro aqui Começamos muito bem Eu confesso que a gente começou muito bem Mas eu espero que vocês deixem bastante seu like aí Comentem se vocês curtem um sobrevivência Se gostam de sobrevivência O que vocês querem mais aqui nesse mundo de sobrevivência Comentem aí bastante Eu espero o comentário de vocês Tô indo nessa Falou e fui Abraço pessoal Tchau 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 Tchau